O Festival Intercultural City Plus Fest é um evento desenvolvido em parceria com a Câmara do Comércio, Câmara Municipal, Museu de Angra de Heroísmo, Oficina de Angra, Associação Cultural e Direção Regional das Comunidades. Este que terá duração de quatro dias em três locais da cidade de património. No Green Café, na Casa do Sal e no Museu de Angra de Heroísmo. Tem como principal objetivo a partilha intercultural, visando atrair toda a população, desde os mais novos aos mais velhos. Este evento é mais uma forma de trazer uma atividade cultural aqui ao Conselho de Angra de Heroísmo e em particular a este espaço, este espaço recente, que tem de facto estas características únicas para a realização de eventos, mas nesta componente familiar. e tem de facto este objetivo de reunir várias atividades no âmbito cultural, vários workshops, portanto várias iniciativas também na área do artesanato e que visam alcançar todos os públicos. Essa é a primeira grande característica do evento, é o objetivo de ser um evento familiar que conjuga atividades de grupos locais, mas também de grupos que nos visitam das várias cidades ou dos vários municípios que são parte deste projeto e por isso para o município de Angra de Heroísmo não podia deixar de ser mais um evento que nós consideramos extremamente importante, sobretudo nesta fase inicial do verão, para começar a dinamizar a cidade, numa altura em que já temos bastantes turistas e portanto tem esta particularidade de ser bom para os residentes, mas também de ser uma forma de dinamizar culturalmente a cidade. O City Plus Fest está integrado no programa City Plus e cofinanciado pelo Interreg MAC 2014-2020. Marcos Couto refere a importância deste evento para a região. A Câmara de Comércio, este tipo de eventos, assume relevante importância, desde logo pela consolidação de uma parceria que tem vindo a ser mantida ao longo dos últimos dois anos com a Câmara Municipal de Angra e em que este é mais um desses eventos e desse reforço dessa parceria quando a Câmara de Angra propôs que a Câmara de Comércio passasse a liderar este projeto. Entendemos desde logo que era um projeto importante porque encaixa numa perspectiva que esta direção da Câmara de Comércio tem tentado desde o início implementar na sua ação e que tem a ver com a abertura daquilo que é a atividade da Câmara de Comércio muito para além daquelas que são as atividades meramente empresariais e com uma máxima que desde o princípio tentámos implementar que é a Câmara de Comércio mais do que ao serviço dos empresários tem que estar ao serviço da sociedade, tem que ser socialmente útil, tem que ser reconhecida pela sociedade de todas as ilhas do seu grau de abrangência, quer seja a terceira, quer seja Graciosa, quer seja São Jorge, como uma associação, uma entidade relevante do ponto de vista social e só assim poderemos aumentar os nossos associados, podemos ser olhados como alguém, como entidade de relevo. Sendo um festival que visa promover e celebrar a interculturalidade, estarão presentes artistas de várias partes do mundo, tais como o Brasil e Espanha, marcando presença ainda muitos artistas açorianos. Este festival, o City Plus Fest, é um festival que vai ser um espaço de celebração da interculturalidade e essa é uma das principais missões e áreas de intervenção da Direção Regional das Comunidades, ou seja, promover o contacto, a interação e a convivência com outras culturas no espaço Açores. Contextualizando aqui um pouco os Açores em termos de diversidade cultural, atualmente nos Açores residem cerca de 4.500 cidadãos estrangeiros, de cerca de 100 nacionalidades diferentes e isso significa uma diversidade cultural muito relevante para os Açores e também num espaço, num território com a particularidade que é o nosso, ou seja, que nos permite que as suas comunidades estejam sempre em contacto, diário, muito próximos uns dos outros. Isso vai contribuir para que quase diariamente todas as pessoas possam ter um contacto direto, muito próximo com toda esta diversidade cultural. E o festival, o City Palace Fest, não é mais do que isso. É um espaço de contacto, de vivência e de conhecimento cultural. O programa inclui atividades para todos os gostos, desde a gastronomia e show cooking, à música, dança, exposições e oficinas artesanais. De acordo com o programa, vamos ter vários eventos a acontecer, vamos ter workshops de dança, de música, de pintura, de artes, de máscaras, de percussão, vamos ter exposições, vamos ter morais interculturais feitos com artistas locais e não só e artistas convidados, vamos ter contos para crianças e adultos, vamos ter show cooking e workshop de cozinha japonesa, vamos ter algum roteiro de exposições, vamos ter concertos e vamos ter artesanato. E de antemão estamos a fazer um esforço entre os parceiros para que o público se reveja na grandiosidade da oferta deste festival e que no final tínhamos a sensação que foi do agrado de todos, do público e dos artistas convidados. O Museu de Angra do Euroísmo será palco de diversas atividades, oferecendo acesso a espaços exclusivos e promovendo o convívio. O Museu de Angra associa-se a esta iniciativa através da organização de múltiplas atividades, desafiando os visitantes a os destruírem gratuitamente de uma experiência cultural diferente em período noturno. Para tal, o Museu de Angra do Euroísmo associa atividades que foram propostas pela Direção Regional das Comunidades, à celebração da Noite dos Museus, que este ano é comemorada na nossa instituição a 20 de maio, com um programa de atividades sob unidade ao tema da interculturalidade e da diáspora assuriana. Nas géneres da criação dos museus, aliás, nas géneres da criação da Noite dos Museus, estava o reforço dos laços dos museus com a comunidade. Portanto, parece-nos, ao Museu de Angra, parece-nos muito pertinente esta associação de sinergias no sentido de colaborar para proporcionar um leque abrangente de atividades dirigidas à comunidade. Portanto, como aliás aqui já foi referido, a programação incluirá o show cooking, a gastronomia japonesa, recessão de contos interculturais e aproveito também para informar que o museu terá aberto as suas reservas para que as pessoas possam também conhecer um pouco daquilo que normalmente não está disponível ao público em geral. Portanto, aproveitem que façam deste o vosso festival. A Direção Regional das Comunidades conta como a programação e seleção dos artistas foi feita. Quando o desafio nos foi lançado e até foi feito o convite pela Câmara do Comércio, nós reunimos e definimos a estratégia do que é que queríamos trazer, o que é que queríamos ter cá para este festival. Depois também englobámos aqui a oficina de Angra e definimos, partindo do pressuposto que seria um festival sobre interculturalidade, o objetivo seria trazer culturas que teriam que pertencer maioritariamente ao programa, ou seja, às parcerias do programa, regiões, territórios que fazem parte do programa da União Europeia e com base nisso trazer culturas para os Açores, festejar aqui essa diversidade cultural, mas também colocá-las em contato e em interação com a cultura açoriana e com outras que nós já temos cá na nossa região. Quem vier ao festival não se vai arrepender do que vai encontrar aqui. Nós vamos ter muitas atividades de várias áreas, vai ser muito dinâmico, vai ser muito de contato com várias atividades. As pessoas vão poder participar, vão poder fazer parte das atividades, da iniciativa e nós esperamos que desde miúdos agraúdos que venham cá e que se divirtam e que festejem toda esta interculturalidade. As inscrições nas atividades podem ser realizadas através do link disponibilizado nas redes sociais e através do e-mail e telefone da Câmara do Comércio de Angra de Euroísmo.